Música Eu sempre sonhei por esse momento, de poder subir aqui nesse monumento E é um momento muito especial Acompanhar meu amigo repórter aqui E vai ser uma emoção em dose tripla, em dose dupla, né meu amigo? Aqui já está acostumado, mas você emociona também, né? Muito legal, muito bom Seu nome? Tito Tito, aí Tito da Cone Engenharia dando um help pra gente aqui, pra garantir a segurança aqui Valeu Vai, mostrar o bolo do... Bom, agora é minha vez Vou tentar gravar alguma coisa aqui, mas está um pouquinho difícil Bom, agora sim, vamos começar Vamos começar a nossa subida aqui a esse monumento maravilhoso, um momento histórico na minha vida, acho que na vida de quem consegue ter essa oportunidade E nós vamos mostrar pra vocês como que é o Cristo Redentor por dentro, agora Antes de entrar no monumento, eu gostaria de pedir licença aos católicos fiéis do mundo inteiro, pedir licença pra entrar nesse monumento que é um símbolo da fé cristã, que é um símbolo muito importante pra muitas pessoas Esse é um momento que eu sonhei muito tempo, eu acho que muita gente sonha com isso Dois anos Dois anos Milhaneiras Milhaneiras Em todos os lugares onde eu passe, seu amor eu vou levar Em todos os lugares onde eu passar, seu amor eu vou levar Sou amor eu vou levar Em todos os lugares onde eu passar, seu amor eu vou levar Em todos os lugares, onde eu pass, его estará Eu venho estará Sigo comparar E essa fé Me acalã Dando a direção Em comunhão Com paz de coração Dando a direção em comunhão Segurando a sua mão No coração de Cristo estou Ele é meu Deus, meu protetor É minha vida, meu soltão Bom, finalmente chegamos aqui Não estou, ainda não na cabeça Mas na altura dos braços do Cristo E vamos ao Rio de Janeiro Com a visão do Cristo Cristo estou Seguindo a missão ao lado do Salvador Dias difíceis podem até chegar Mas em Cristo Sigo em fé E vou superar Sigo em fé Caminhando E a fé Vou levando Em todos os lugares Onde eu passar Bom, aqui estou eu Nos braços do Cristo Redentor do Rio de Janeiro Onde eu passar Comigo Ele estará No coração de Cristo estou Ele é meu Deus, meu protetor É minha vida, meu soltão Amanhã Cristo é meu refúgio E fortaleza No coração de Cristo estou Sinto a missão ao lado do Salvador Bom, aqui estamos dentro da cabeça do Cristo E até chegar Mas em Cristo Sigo em fé Agora sim É a melhor vista que eu posso ter dessa cidade Cristo Sigo em fé E vou superar Essa é realmente uma imagem Fantástica da minha vida Mostrando aqui como se sobe no Cristo Como se chega A parte interna desse movimento Olha a vista aqui A vista que o Cristo tem de nós Aqui é a coroa Que ao mesmo tempo é um para-raios Bem de pertinho aqui Esse foi um momento que eu desejei muito Sonhei muito E hoje eu estou realizando esse sonho Pedindo também aqui as bênçãos do Cristo Redentor Para a minha vida Para a vida da minha família Enfim, de todas as pessoas que me amam E que eu amo também E para esse Rio de Janeiro Maravilhoso Essa cidade abençoada por Deus E linda por natureza Aqui uma pequena avaria causada por raios Na cabeça do Cristo E aqui em frente Essa é a visão que o Cristo tem de nós Essa é a visão Do Cristo Redentor Que abençoa essa cidade maravilhosa A porta do braço Que dá acesso Que dá acesso Ao braço esquerdo Do Cristo A comporta que dá acesso Ao braço direito Do Cristo Redentor Apontado para a zona sul Da cidade do Rio de Janeiro Tudo que se planta colhe E aí Regadas pelas mãos de Deus A água que cai lá do céu Faz brotar semente esperança e amor Sigo em pé Caminhando E a fé Vou levando Em todos os lugares Onde passar Seu amor eu vou levar Em todos os lugares Onde passar Comigo ele estará Sigo em fé Em todos os lugares